E ó, tem uma campanha muito bacana que está sendo realizada pela Câmara Municipal de Goiânia que está arrecadando roupas, objetos também para mulheres vítimas de violência doméstica. Você pode colaborar com essa campanha. Patrícia Piazza vai trazer as informações pra gente agora. Como, né, Pathy? Exatamente, mano, já é segunda edição desse projeto aí, a Boutique Solidária Gisele Evangelista. Todo mundo pode contribuir, mas quem vai dar os detalhes pra gente é aqui, olha só, vou começar conversando com a vereadora Ava Santiago, que é ouvidora também desse projeto. Bom dia pra senhora. Explica pra gente primeiro o que é a Boutique Solidária, de que forma que ela funciona, quem que pode ajudar, como ajudar. Conta pra gente. Bom dia, é um privilégio imenso estar aqui anunciando o segundo ano de Boutique Solidária Gisele Evangelista, que é um trabalho permanente ligado à ouvidoria da mulher da Câmara de Goiânia. em que nós temos um guarda-roupa para mulheres em situação de violência, pra que elas possam recomeçar o seu guarda-roupa sem precisar voltar para o convívio de seus agressores. Nós temos um retrato social de mulheres que saem de casa carregando a roupa no corpo e sua criança no colo. Iniciativas como essa têm o poder de evitar feminicídios, porque a gente sabe que é justamente quando as mulheres precisam voltar em casa pra buscar um documento, pra buscar uma roupa, que ela se reencontra com o seu agressor e ou volta com ele e se coloca novamente no ciclo da violência ou é novamente vitimizada. Vale ressaltar que a Gisele, que dá nome à nossa Boutique, foi uma mulher vítima de feminicídio. A irmã dela, a Michelle Evangelista, é psicóloga voluntária da ouvidoria da mulher e ela sempre nos diz que cada vez que uma mulher sai da Boutique com roupas novas é como se a irmã dela estivesse renascendo, é como se uma nova esperança nascesse pra aquela mulher e pra aquela família. Não é só uma roupa, não é só um objeto, é a autoestima dessa mulher, ela também tem acompanhamento psicológico, tudo que é necessário ali pra recomeçar do zero. Exatamente, porque quando uma mulher apanha, ela já foi vítima de outras violências antes, violências psicológicas, simbólicas, patrimoniais. Então ela chega na Boutique não só sem as roupas, como você mencionou, de forma muito pontual, mas ela também chega se sentindo um lixo, se sentindo a pior pessoa do mundo, se sentindo culpada por tudo que passou. Então a gente fornece um ciclo completo de emancipação, desde o atendimento psicológico gratuito até o atendimento jurídico e a roupa é a coroa desse processo, em que ela vai nas aradas, ela escolhe as roupas que ela quer, ela se olha no espelho e diz eu tenho condições de recomeçar uma vida longe do meu agressor e perto das minhas crianças. Então é um ciclo completo de emancipação e cada vez que a gente faz isso, a gente faz justiça também à memória da Gisele e de tantas milhares de goianas que infelizmente já foram vítimas de feminicídio para que outras não tenham o mesmo fim. A gente está aqui também com a Maria Clara Dunck, que é coordenadora da Ouvidoria da Mulher. Maria Clara, explica para a gente como ajudar, onde tem os pontos de coletas, como que faz para poder contribuir? Bom, bom dia a todas e todos. Bom, a gente está espalhando agora pela cidade vários pontos de coleta, né, para facilitar com que as pessoas possam contribuir com roupas novas e seminovas, né, boas roupas em bom estado de conservação para que essas mulheres realmente se sintam mais poderosas, né, possam resgatar a autoestima delas. Então nós estamos com o ponto de coleta no Mega Moda, né, que é o Mega Moda Parque, o Mega Moda Shopping, né, no Shopping é o Clube de Costura, que é o nosso parceiro, e no Mega Moda Parque é onde fica a nossa boutique, as pessoas podem fazer a doação no saque. E nós estamos com outros pontos de coleta também agora no Jardim Américo, no Orquidário Goiás, e também no Educar, que é um colégio, no Balneário Meia Ponte. Nós estamos também fazendo convite para que comerciantes e empresários que queiram instalar pontos de coleta nos seus estabelecimentos falem com a gente, né, a gente tem um telefone, que é o nosso WhatsApp, onde a gente também recebe denúncias de violência doméstica e familiar, que é o 6298-222-2434, e também para facilitar o nosso Instagram, que a gente tem, onde a gente coloca muitas informações sobre violência contra as mulheres, como forma de denunciar, né, orientações a respeito de direitos, né, em defesa das mulheres, então é o nosso Ouvidoria da Mulher. Então é simples, pode procurar, e lá a gente dá todas as informações também sobre essa boutique, como as pessoas podem colaborar, enfim. Muitas dessas mulheres chegam com os filhos pequenos, né, então essas doações de roupas podem ser também para os pequenos. Sim, as mulheres, né, recebem essas doações, na verdade elas escolhem as roupas delas, e também elas podem levar as crianças, a gente também recebe muitas doações de roupas infantis, enxoval, mamadeira, fralda, né, então a gente está disponível para receber essas doações também, e, né, auxiliar também, porque geralmente 79% das mulheres que a gente atende são mães na Ouvidoria. Então a gente tem que fazer essas colaborações pensando também na família. Muito obrigada pelas informações. Manu, está aí o convite para quem puder, quem quiser ajudar, né, pode procurar um desses pontos de coletas. O Mega Moda aqui está aberto para o pessoal trazer também sua doação. E lembrando que é a segunda edição desse projeto de arrecadação, mas funciona o ano inteiro com atendimento a essas mulheres, viu, Manu? Obrigada, Pathy, pelas informações para a gente aqui. Obrigada.